Muito boa tarde, sejam bem-vindos à cerimónia comemorativa do centésimo quinto aniversário da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Agradecemos a presença de todos vós que connosco festejam a conclusão de mais um ano da nossa instituição. Uma instituição composta por pessoas que, com a sua dedicação, contribuem diariamente para escrever e contar a história de ciências. Para dar início à sessão, vamos ouvir o nosso diretor, professor José Arthur Martins Simões. Caros amigos de ciências, caros membros de ciências, obrigado pela vossa presença na festa dos 105 anos da nossa escola. Muitos dos que aqui trabalham não têm uma visão de conjunto da nossa Faculdade. Esta falha não me suscita surpresa ou crítica, porque acho ótimo que o esforço de cada um de nós se concentre no que de facto é mais importante. Eu próprio confesso que só por dever do ofício adquiro diariamente um mar de informações que integradas me oferecem a tal visão de conjunto. Não sendo, portanto, essencial que os membros de ciências tenham uma visão promenorizada da nossa escola, pareceu-me ainda assim uma boa ideia criar uma apresentação sobre a Faculdade, que sem maçar demasiadamente permita, mesmo os menos curiosos se apercebam do mundo onde passam muitas horas por ano. Um melhor conhecimento sobre a Faculdade de Ciências aumenta a nossa coesão interna e permite compreender os porquês de algumas decisões que por vezes podem parecer incorretas. Algumas são mesmo. Outra vantagem da apresentação é que mostrará aos amigos de ciências que há boas razões para manter essa amizade. Por fim, a apresentação que vos vou mostrar poderá ser livremente utilizada por todos os que quiserem explicar o que é a nossa escola. Mediante login no portal da Faculdade, poder-se-á encontrar um Media Kit e obter essa apresentação juntamente com um filme institucional, ambos disponíveis em inglês. O conteúdo do Media Kit poderá aumentar no futuro. Vamos então à apresentação, a que chamei Passeio por Ciências. A duração do passeio depende do nível de detalhe que se quiser oferecer. Nesta visão, ou nesta sessão, vou optar pela versão mais leve. Esta é a missão da Faculdade de Ciências, expandir os limites do conhecimento e da tecnologia, transferir esse conhecimento para a sociedade e promover a educação dos seus estudantes através da prática da investigação. E assim começa o Passeio por Ciências. Já agora, o melhor passeio, a melhor maneira de saber quase tudo sobre ciências, é entrar no site e navegar por lá. Mas, tenho algumas fotografias bonitas, posso-vos mostrar. Isto não é uma fotografia bonita, mas é, digamos, para os mais próximos de fora, são os 11 edifícios que constituem o Campos de Ciências aqui no Campo Grande. Não vale a pena identificar que os internos toda a gente conhece. Mas os internos não. Os internos não. Esta é uma vista aérea do nosso Campos e eu gostava de vos perguntar se conseguem identificar se este slide é antigo ou moderno. É muito antigo, a resposta está correta. E, já agora, esta parte assinalada com uma espécie de elipse, esta área que está aqui, alguém identifica a nave espacial que inspirou o arquiteto destes cinco edifícios? Os mais velhos é que devem saber. É esta. É esta. E, é verdade, isto que eu estou a dizer não é uma blaga. Portanto, o arquiteto destes cinco edifícios inspirou-se neste programa de televisão, nesta série, que tinha esta, que era a Eagle, não era? Era a Eagle que se chamava. E, portanto, inspirou-se. E nós temos o esboço dele para provar aquilo que dizemos é verdade. Ora, muito bem. Ups. Ciências não é só no Campo Grande. E têm aqui uma fotografia aérea do... Atenção, a parte de Ciências não é a parte esquerda da fotografia, é a parte do lado direito. E o que se vê do lado direito, com grande pena minha, claro, o que se vê do lado direito é o Forte, que foi construído, se não me engano, em 1642, e onde está alojado o Laboratório Marítimo da Guia, como aliás diz aqui, que é um dos laboratórios do MARÉ, o Centro de Ciências do Mar e Ambiente. Esta é uma das maiores unidades de investigação em Portugal e tem dimensão nacional, obviamente. Portanto, o Laboratório Marítimo da Guia, que aqui tem duas fotografias ótimas tiradas pelo Pedro Ré. Tem aqui mais duas fotografias, esta e esta, que mostram, de facto, a beleza, principalmente, ao nascer do sol, não é, Pedro? Foi. Nascer do sol. Outro local da Faculdade de Ciências é a Herdade de Ribeira Baixo, em Grândula. Esta é uma estação de campo do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, CE3C, e está localizada, portanto, perto de Grândula, como aqui é dito, e a floresta é grande, tem cerca de 220 hectares. Mais uma fotografia da Herdade de Ribeira Baixo, em Grândula. Os nossos colegas biólogos de fazerem medidas, não sei o que é. Também, em Lisboa, sem ser no Campo Grande, nós temos laboratórios. E aqui é o edifício que aloja o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que é uma outra unidade de investigação com uma dimensão nacional. e, além de albergar o IA, que é como é conhecido, alberga também o OAL, portanto, o Observatório Astronómico de Lisboa, que é, não sei se alguns não saberão, que é, digamos, o responsável pela hora legal em Portugal. E, já agora, a propósito do OAL, este edifício, que não tem nada a ver com o Faculdade de Ciências neste momento, é gerido pelos museus da Universidade de Lisboa, no entanto, é aqui que os nossos colegas astrofísicos dão magníficas conferências, se não me engano, pelo menos uma vez por mês, a última sexta-feira de cada mês, e eu recomendo, vivamente, os que nunca lá foram, que façam uma visita e assistam uma daquelas magníficas conferências num ambiente espetacular, que é o Observatório Astronómico de Lisboa. Esqueci de dizer que fica no Campos da Ajuda, portanto, no Campos do INA, do Instituto de Agronomia. Um outro local, que não é da Faculdade de Ciências, mas que é muito bem utilizado pela Faculdade de Ciências em termos de divulgação da ciência, é a mina de ciência do Lozal, em Grândola. Quem nunca foi ao Lozal não sabe aquilo que perde. E tem aqui uma fotografia do interior. Ora bem, a comunidade académica da Faculdade de Ciências, muitos de vós talvez não saibam, é grande, é muito grande, são à volta superior a 6 mil pessoas. E houve um aumento significativo no último ano. Uma ideia sobre números da Faculdade de Ciências, aqui são os recursos humanos, em 2015, e vocês veem que há 690 pessoas que docentes, investigadores, não docentes e bolseiros trabalham na Faculdade de Ciências, vê-se, por exemplo, que dos docentes são 58% deste bolo. E assim sucessivamente. Os inscritos, os alunos inscritos, estão aqui 5.159 em 2015, e o azul é o primeiro ciclo, enfim, vocês sabem as cores, não são de uma estrada integrada, do segundo ciclo e do sexto ciclo. Há um maior número de meninos que meninas na Faculdade de Ciências, como podem ver aqui. E ID? O que é que a Faculdade de Ciências faz em ID? De uma forma muito sucinta. Para já, a Faculdade de Ciências tem 22 unidades de investigação. Eu não vou citar as 22, nem sequer duas, mas queria chamar a atenção que essas 22 unidades de investigação se exploram vários domínios da ciência, nomeadamente as ciências da vida, as ciências químicas, as ciências matemáticas, as ciências físicas, as ciências da Terra, as ciências e tecnologias da energia e do ambiente, a história e filosofia das ciências e da tecnologia, ciência e engenharia informática. Portanto, digamos, as 22 unidades de investigação espraiam-se por estes campos. A produtividade científica de 2010-2014 foi mais de 6 mil artigos, o que me parece bom. E um outro pilar das atividades da Faculdade de Ciências tem a ver com a inovação, ou seja, com a eventual aplicação da ciência que nós fazemos à tecnologia, com reflexos na vida de todos nós. Aí, existem duas pontes importantes, uma delas, a mais importante para nós, é o Teclabs, cujo objetivo é criar, transferir e valorizar economicamente o conhecimento científico. Toda a gente sabe onde é que é o Teclabs, é um dos 11 edifícios aqui do Campo Grande. e o outro polo é o Lispolis, que é um associado, a Faculdade de Ciências, é um associado da Lispolis que gera o polo tecnológico de Lisboa, e onde estão alojadas também várias empresas. Portanto, em alguma medida, é parecido com o Teclabs. a nossa oferta educativa, a oferta educativa da Faculdade de Ciências, é esta que está aqui, 15 cursos de primeiro ciclo, 3 mestrados integrados, 43 cursos de segundo ciclo, 26 cursos de terceiro ciclo. É a nossa oferta educativa, mais agora os programas doutorais, temos, a Faculdade participa em 16 programas doutorais, aprovados para financiamento, 4 dos quais, digamos, foram coordenados por alguém da Faculdade de Ciências. Que são estes que estão aqui, Alterações Climáticas e Políticas de Aumento Sustentável, Sistemas Biológicos, Genómico e Funcional Integrativa, Escola Doutoral em Lisboa da Ciência e do Sistema Terra, e Programa Doutoral Internacional em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade. Ora, e tem também, já a fila da geneira, 9 minors e 5 pós-graduações, a saber, Ciências, Gestão e Administração do Mar, Estatística Aplicada à Biologia e Ciências da Saúde, Geossciências do Petróleo, Geologia Aplicada e Informática. São as 5 pós-graduações que neste momento nós temos. Diplomados. Quantas pessoas é que são diplomadas na Faculdade de Ciências por ano? Em 2015, foram diplomados, como podem ler, 1053 pessoas, sendo que os azuis, primeiro ciclo, o verde, mestrado integrado, segundo ciclo e terceiro ciclo, no amarelo e no cor de laranja. Mais uma vez, há mais, neste caso, há mais meninas do que meninos. Eu ia dizer mais uma vez e engoli as palavras. Uma outra maneira de olhar para a mesma coisa são este histograma que está aqui. Estamos inscritos em 2015 e reparem que a maior parte dos nossos alunos vem claramente da região de Lisboa, mas é significativa um número de alunos que vem do centro, que se estende até a Leiria, já agora, e do Alentejo, que se estende até a Grândula. Prémios. Nós queremos atrair os melhores alunos e por isso queremos premiar os melhores alunos. E essa foi uma opção que nós definimos já há algum tempo. E eu vou apenas citar alguns dos prémios. O site tem uma lista exaustiva dos prémios e uma lista exaustiva dos alunos que já receberam esses prémios. Mas eu gostava de destacar esta, que é o chamado Prémios de Mérito Académico, que premeiam aproximadamente os 50 melhores alunos do primeiro e segundo ciclo. E gostava também de salientar, já agora, viram o emblema da Caixa Geral de Depósitos, esses prémios são patrocinados pela Caixa Geral de Depósitos, assim como é o Prémio para Melhor Licenciado e Melhor Mestre. Um outro prémio que eu queria destacar também, aliás, são três prémios, são prémios dados pela Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa aos três melhores alunos do primeiro ano. Vão conhecê-los daqui a pouco, todos eles. Já agora, gostava de chamar a atenção que a Fundação da FECULA é uma instituição pública de direito privado criada em 1993, por conta da coincidência, foi o ano em que eu vi para esta faculdade, e que promove e facilita a elaboração de atividades de investigação. E é muito importante para a Faculdade de Ciências. Outro, um vetor que eu gostava de chamar a atenção é a Ambiente e Sustentabilidade, que é, muito simplesmente, chamar a vossa atenção que existem na Faculdade de Ciências, eu acho piada este número, 1788 painéis fotovoltaicos. Houve alguém que andou, se calhar, a contar. Mas, isto, obviamente, permite melhorar a nossa eficiência energética. Um outro assunto que nos preocupa, e mereceria muito mais tempo do que eu estou a atribuir agora, é a responsabilidade social. Neste momento, nós temos, em vias de concretização, uma organização chamada Ciências Solidárias, cujo objetivo é ajudar, auxiliar, a membros de ciências carenciados. Espero que isto comece a andar nos próximos meses. É muito importante para nós, e gostava de salientar, a capacidade que a Faculdade tem em dar algum apoio psicopedagógico a todos os seus membros, através de um gabinete de apoio psicopedagógico. Eu não sei porque é que escrevi Outreach e não pus divulgação de ciência, mas, pronto, é uma palavra mais curta, mas quero dizer isso. Peço desculpa ter usado o inglês aqui. Mas, o que é que nós temos em termos de divulgação de ciência? Temos muita coisa, e boa, na minha opinião. Temos, para começar, o portal da Faculdade de Ciências, toda a gente pode aceder. Temos um Facebook, que é uma coisa que eu não uso. Tem o YouTube, que também é uma coisa que eu raramente uso, mas que já me disseram que está bem feito. E tem uma newsletter semanal bastante bem feita. O dia aberto é uma organização muito importante para a Faculdade de Ciências. Aliás, o próximo dia aberto é este mês, ainda, não é? Dia que? 27. Depois tem uma outra coisa, que é o Verão da Universidade de Lisboa. Embora isto seja organizado pela Reitoria, portanto, pela Universidade de Lisboa, nós participamos entusiasticamente neste Verão da Lisboa. O Ser Cientista, que é, digamos, a nossa pérola, porque é uma maneira muito importante de atrair muito bons alunos. E, finalmente, eu fiquei surpreendido quando fiz isto, imensas palestras de grande qualidade, creio eu, que as escolas secundárias e outras escolas podem, digamos, requisitar à Faculdade de Ciências. Que são as palestras. Se forem ao site, podem ver a imensidão de palestras disponíveis na faculdade. E esta seria, na minha visão, digamos, o nosso financiamento devia ser proporcional a este tamanho, mas, infelizmente, mais proporcional a este tamanho que está aqui. E isso cria-nos problemas, mas temos que os vencer. E eu gostava de vos dar uma ideia, porque muita gente não tem essa ideia, e são números muito simples, números redondos, a nossa receita, como é que variou ao longo dos últimos 5 anos, vocês veem, por exemplo, aqui, na coluninha do lado direito, o orçamento de Estado foram 22 milhões de euros, as receitas próprias foram 16 milhões de euros. Portanto, somado, dá 38 milhões de euros, é a nossa, digamos, o nosso orçamento da Faculdade. No entanto, quando nós adicionamos as receitas geradas pela Fundação da FECUL, até testando a importância da Fundação também, o total aumenta, evidentemente, e passamos dos 38 milhões de euros para cerca de 50 milhões de euros, como eu posso mostrar neste slide. Ou seja, e esta é a parte importante, reparem que o orçamento de Estado são 43%, 43% do nosso bolo. E o resto, o resto do bolo, são receitas próprias. Ou seja, são receitas que nós temos que lutar por elas, obviamente. E deixem de dizer-vos que, para pagar os salários de professores e não-docentes, e investigadores da Faculdade de Ciências, nós gastamos aproximadamente 130% do orçamento de Estado. Ou seja, as nossas receitas próprias são fundamentais para nós funcionarmos. Daí eu ter dito que o nosso financiamento é parco. Serviços. Nós temos na Faculdade, e eu orgulho disso, excelentes serviços. E deixem-me listar os serviços que nós temos. A unidade académica, os recursos financeiros, os recursos humanos, e aí vocês podem ver a complexidade da organização da Faculdade. E da inovação, a informática, a unidade informática, a biblioteca, o plareamento e qualidade, a comunicação e imagem, o apoio jurídico, os serviços técnicos, a segurança no trabalho, já agora a saúde também. E, finalmente, não foi mal, só me trazei para aí três ou quatro minutos, a lista de desejos. E a lista de desejos que eu formulo sempre, é muito simples. É a sangue novo, a conta gotas, devagarinho, devagarinho, não há enxurradas aqui, e a promoção dos melhores. Muito obrigado. Aplausos